Olá, boa tarde a todos. A todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao evento Segunda Jornada de Botânica e Ecologia da Universidade do Estado do Amapá, Grupo de Pesquisa e Ciências Naturais. De antemão, quero agradecer ao convite do professor Luciano. Eu, Anderson Pedro Bernardina Batista, estarei coordenando essa mesa, esse simpósio. Sou professor do Instituto Federal do Amapá, sou engenheiro florestal e trabalhando na área de ecologia e manejo na região aqui da Amazônia, especificamente na região aqui sul do estado do Amapá. Então, hoje teremos uma discussão bastante interessante sobre o trópico e os encantos de suas florestas. Então, um simpósio bastante interessante sobre as questões de biodiversidade, sobre questões de espécies endêmicas. Então, temos aí a contribuição de vários pesquisadores, vou pontuar aqui os pesquisadores. A professora doutora Angélica Monteiro de Barros, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora doutora Melissa Souza Sobrinho, da Universidade Federal do Amapá. E a professora doutora Tânia Maria de Moura, do Instituto Federal Goiano. Então, aí temos discussões bastante interessantes no âmbito da biodiversidade, principalmente enfatizando a diversidade dos neotrópicos. Como sabemos das questões de biodiversidade, principalmente dessas regiões aí, dessa região aqui neotropical. Então, temos aí bastantes interrogações, e até teorias voltadas para explicar essa distribuição. Esses efeitos biogeográficos sobre a distribuição e o padrão dessas espécies. Que causam aí grande heterogeneidade na distribuição e no padrão de distribuição de espécies. Sabemos das expedições que foram realizadas antes, inclusive por Darwin e Wallace, que descobriram observações bastante interessantes nessa região aqui neotropical. E a partir daí, várias interrogações foram lançadas para a ciência. Uma delas é entender por que os organismos, as espécies, ocorrem somente em algumas áreas e outras não. Então, por que também, o que acontece com algumas espécies que são endêmicas de determinados locais, sendo que existem locais com temperatura, com topografia semelhante? No entanto, essas espécies não ocorrem. O que acontece? Porque essas espécies são endêmicas de locais com características relativamente semelhantes, as características climáticas, topográficas. Então, essas são questões que a gente busca discutir, que a ciência busca discutir na questão da biodiversidade, na questão de hoje, desse simpósio sobre biodiversidade tropical, neotropical. Então, a gente tem alguns exemplos, inclusive aqui na nossa região. O que acontece para definir essa diversidade? Por exemplo, as savanas amazônicas. O que aconteceu anteriormente e proporcionou nessas espécies aí, em plena região amazônica, plena floresta tropical, fragmentos de savanas amazônicas. Então, aí a gente tem muitos estudos, teorias, por exemplo, a teoria do refúgio, que falam um pouco sobre essa distribuição, que também é bastante válida aí no âmbito acadêmico, na discussão acadêmica. Então, são teorias aí que tentam explicar esses fenômenos que acontecem em domínios, em biomas terrestres, tá certo? Então, vou passar aqui, para não estender muito, para a palestra da professora, doutora Angélica Monteiro de Barros. A professora Ana Angélica é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na São Gonçalo. Ela possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em ciências biológicas na modalidade médica pela Universidade do Rio de Janeiro, e também graduação em licenciatura plena em ciências biológicas, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em geossciências na Universidade Federal Fluminense e doutorado em botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical, Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Atualmente, a professora Ana Angélica, ela é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem experiência na área de botânica, atuando principalmente com florística na Mata Atlântica, fitossociologia, eco, ecologia vegetal e etnobotânica. Então, a gente vai ficar aí com a palestra da professora Ana Angélica Monteiro de Barros. Então, a gente vai ficar aí com a palestra da professora Ana Angélica, Boa tarde, eu me chamo Ana Angélica Monteiro de Barros, sou professora de botânica da UERD, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores, e essa tarde nós vamos conversar sobre um trabalho que eu desenvolvo com o Vitor Amorim, que foi meu aluno de mestrado, sobre as florestas sagradas e as árvores que contam a história do povo de Santos. Essa cantiga e essa imagem que eu mostro para vocês, ela faz referência a um antigo orixá cultuado na África, chamado Hiroko, e ele é representado numa árvore, é uma árvore vestida como o orixá, é o orixá do tempo, e com a calma de Hiroko nós vamos seguir essa tarde, lembrando sempre que Hiroko não falha. Bom, quando nós olhamos para a natureza, e quando eu digo nós, eu estou falando nós da biologia, nós temos várias perguntas a fazer sobre essa natureza. Uma das perguntas básicas é saber quais são as espécies que ocorrem no local, quantas plantas, quantos animais, quantos fungos, quantos micro-organismos, como é que esses organismos se relacionam entre si, como é que esses organismos se relacionam com o seu ambiente, quais são os serviços ambientais que esses organismos podem nos prestar. Essas e muitas outras perguntas são perguntas essencialmente biológicas, mas a gente precisa olhar também a natureza com outros olhares, por quê? Porque na natureza tem gente, e se tem gente, tem gente mexendo nessa natureza. E se tem gente mexendo nessa natureza, se a gente vai deixar impregnada na natureza a sua cultura, e a gente precisa enxergar essa cultura também da natureza. Então, são vários olhares com os quais nós podemos conversar com a natureza, e hoje nós vamos falar de um desses olhares, que é o olhar do sagrado. A gente precisa entender alguns conceitos, conceitos, para te dar continuidade a sua palavra. Primeiro, o conceito de sagrado. Sagrado é algo que se refere ao merecimento de veneração, ao respeito religioso. É algo que está associado a uma humanidade, algum objeto, algum símbolo, que é considerado sagrado por algum povo. Coloca essas imagens aqui para vocês. Você percebe que há várias religiões diferentes, de povos diferentes do mundo. Mas vocês conseguem olhar o símbolo e identificar a que religião possa pertencer a essas imagens. Então, a gente tem aqui no início a imagem de Cristo, que vai estar relacionada com a religião do cristianismo, as várias religiões do cristianismo. O Buda, na Índia, com o budismo. Aqui, o culto Atom, lá dos antigos povos egípcios. O deus serpente dos aztecas, na América Central. E a Pachamama, dos povos andinos. Por trás desses símbolos, tem toda uma história relacionada, tem toda uma cultura estabelecida e que nos contam histórias. E as histórias do sagrado. Outro termo importante é o termo sacralizado. O que é isso? É algo que se tornou sagrado. É algo que é considerado sagrado. E é importante em termos religiosos. E esse sagrado, ele pode ser dedicado a alguma divindade ou pode também ser um objeto amaldiçoado, por exemplo. Ou um símbolo. Se eu coloco esse símbolo aqui para vocês, todo mundo consegue reconhecer que isso é uma cruz. Existem vários tipos de cruzes. Essa específica é uma cruz que nos remete a cruz cristã. É a cruz da crucificação de Cristo. Esse símbolo já está marcado na nossa mente. A gente olha, vê e consegue identificar. Mas existem vários símbolos também para outras religiões. E para outras divindades. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, esse segundo, o opar, que é um símbolo de Ossain. Ossain é um orixá do Canumblé, que ele é representado aqui. Por esse objeto, onde tem as folhas. Porque Ossain é um detector do conhecimento das folhas. e por um pássaro, que é o seu pássaro mensageiro. Ossain é um ser da floresta, ele não sai da floresta, então ele precisa mandar, quando ele precisa de alguma informação, ele manda o seu pássaro buscar essa informação. Ossain, ele não só conhece o poder das folhas, como ele sabe tirar esse axé, essa energia vital das folhas. Ele é representado pelo Ossain. Nesse terceiro símbolo aqui, nós temos um chachará, que é o símbolo de Omuru, e que representa uma vassoura de palha. Uma vassoura na qual Omuru, ele leva ao mal e pode trazer o bem. Existem também lugares que são sagrados. Lugares onde a energia é reconhecida como tão poderosa, que grupos humanos vão estabelecer esses lugares como tempos naturais ou lugares sagrados. Podem ter montanhas, vulcões, rios, lagos, matas, árvores, pedras, cavernas, que são lugares de poder, onde se estabelece a conexão com o sagrado. Aqui eu mostro para vocês um exemplo clássico do período do bronze, do paleolítico, o Stonehenge, que é o duplo círculo de pedras lá na Inglaterra. Aqui o Monte Sinai, no Egito, quando Moisés recebe de Deus os Dez Mandamentos. Meca, na Arábia Saudita, é o lugar mais sagrado para a religião islâmica. Rio Ganges, na Índia, do hinduísmo. O Monte Fuji, no Japão. O Lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. A Floresta de Oshum, na Nigéria. E dentre outros vários lugares que são considerados sagrados. Que é onde tem a presença, essa presença divina. Bom, e agora então a gente fala sobre essa conexão do sagrado das religiões com a natureza. As tradições religiosas, normalmente, elas vão estabelecer valores para essa natureza. E dependendo do povo que vai interagir com essa natureza, essa visão de mundo vai ser diversificada nas diferentes sociedades. É notório que a humanidade, desde que se entende como humanidade, ela vem domesticando e vem usando essa natureza. e, através da natureza, ela vai expressando a sua cultura. Construindo e reconstruindo várias vezes esse ambiente. Há uma sobreposição de construções culturais nos ambientes naturais. E essas sobreposições vão nos contando a história do que aconteceu nesse local, quem foram essas pessoas que usaram o local. Mas a gente tem que abrir o nosso olhar para poder enxergar isso. O nosso olhar biológico, muitas vezes, nos limita a essa visão mais ampliada do que é o ambiente. Então, vamos tratar de religiões brasileiras de matriz africana. São todas aquelas religiões, manifestações religiosas, que possuem como base algum culto africano que foi introduzido no Brasil e modificado. Modificado pela população que foi sequestrada na África, trazida para o Brasil para o trabalho escravo e aqui permanece. Tentando sobreviver na sua cultura e na sua religiosidade. Resistindo a toda essa violência que foi feita com esse curso. Quando nós falamos em África, é importante lembrar que a África é um continente com uma diversidade cultural muito grande, com vários povos. E que, como essas pessoas chegam no Brasil, elas são minimizadas todas como negros, como escravos. Mas elas representam uma diversidade muito grande de culturas. E essa diversidade cultural vai se mesclar aqui no Brasil e vai se adaptar às condições encontradas aqui e vai ter uma grande influência sobre a cultura brasileira. Estabelecendo a cultura afro-brasileira. Uma dessas expressões mais importantes é o candomblé. Que é uma prática religiosa desenvolvida no Brasil. Ela surge na Bahia e da Bahia se espalha para outros territórios brasileiros. E é uma religião que mantém uma conexão, uma raiz cultural com a África muito grande. Mas ela vai se adaptar à nova realidade. Quando essas pessoas chegam no Brasil, elas vão encontrar uma diversidade biológica bem diferente da África e vão ter que reconhecer essa nova diversidade e ressignificar muitos elementos dessa diversidade biológica para poder praticar o seu culto. Porque o culto dos orixás é um culto que é intimamente, diretamente ligado à natureza e aos fenômenos meteorológicos. Isso vai se expressar na reconstrução dos costumes e das tradições africanas que vão ser adaptadas à nova realidade vivida aqui no Brasil. Então, esses povos lá na África praticam sua religião ligada à natureza nas florestas, que são ambientes mais amplos. e quando chegam no Brasil, elas vão precisar juntar essas culturas e reduzir esses ambientes. E essa redução, inicialmente, ela vai ser feita praticada nos terreiros. Nos terreiros das fazendas, para onde eles eram levados, de forma até escondida dos seus senhores. Seria uma resistência a prática da sua cultura sem que os senhores soubessem. Então, nos terreiros, vão se estabelecer a sua dança, a sua cultura religiosa, a sua fala. E aí, eles vão se adaptando a essas novas condições que encontram aqui. Então, esses pequenos espaços, eles vão representar simbolicamente a cultura africana trazida. Aqui, para cá. Nós vamos usar agora alguns conceitos de Joana Elbin Santos, de 2002, do livro Os Nagô e a Morte, para tentar explicar como é que é a estrutura desses terreiros. Bom, o terreiro, ele vai ser o local onde vão ocorrer as práticas vitústas. os cultos cerimoniais onde serão realizadas as oferendas e os encontros com os orixás, que são as entidades que vêm conversar com seus filhos. O terreiro é dividido, segundo Joana Elbin, em dois espaços. O espaço urbano, que é representado pela parte edificada do terreiro, que é representado pelo quarto dos orixás. Aqui vocês percebem uma imagem mostrando esse local. Esse aqui é num terreiro em Bucco de Caxias, no Rio de Janeiro. O quarto dos orixás, onde essas divindades são reverenciadas. Aqui, a cozinha cerimonial, uma cozinha ritualística, onde são preparadas as comidas sagradas para serem usadas nas práticas litúrgicas. E aqui nós temos o barracão, onde a comunidade de Santos se encontra para celebrar essa conexão com as suas divindades. e o outro espaço é o espaço mato, que vai ser representado então por uma área verde, onde estão presentes plantas de coalísticas, fontes de água, árvores sacralizadas, que vão ser utilizadas também no culto. Se vocês observam aqui nessa imagem, essa árvore aqui, ela é uma árvore sacralizada. Lembrando lá aquele conceito que a gente viu no início, essa árvore poderia ser simplesmente uma árvore, uma árvore qualquer. Mas ela é mais do que isso, ela é uma árvore sacralizada porque foram feitos rituais para que essa árvore recebesse o orixá aqui nela, que vive nela, que mora nela. Como que eu sei isso? Porque essa árvore aqui, olha, ela está vestida como orixá. Ela tem um pano branco ao seu redor formando um laço que mostra a sacralidade desse organismo. E esses ambientes, esses espaços matos, é onde vai ser cultivada também as plantas que vão ser usadas nos rituais bitústicos. Então, o espaço mato, na verdade, ele vai simular o que seria as florestas africanas, onde o culto era praticado na sua raiz. e é nesse espaço mato que nós vamos focar a questão da floresta do povo de Santos. Então, nós vamos falar agora nessa parte da nossa conversa sobre a floresta mítica que foi construída nesses terreiros de Candomblé. se vocês observarem aqui nessa imagem, essa árvore aqui é uma figueira, é uma espécie da Mata Atlântica, um tipo de Leotiana, família Morácio. E essa árvore aqui, ela representa o orixá Iropo, que é aquele que eu falei lá no início para vocês. Esse orixá, ele é muito importante no culto do Candomblé e em muitos terreiros nós vamos encontrar Iropos plantados, só que essa árvore aqui é uma figueira, é uma árvore de grande porte, é uma árvore que vai representar a força e o poder desse orixá que vive nela, que é, na verdade, que representa esse orixá. Então, a presença de Iropo é muito comum nos terreiros de Candomblé, compondo esse espaço mato. Mas se vocês percebem também aqui nessa imagem, isso aqui é num terreiro no Rio de Janeiro, localizado em Vila Valquere, da Manhã das Ruízas, de Oxaguinhante, muito gentilmente nos recebeu e conversou conosco. Ele está aqui, está vendo? Ele está num lugar bem pequeno, ele está cercado por paredes. Por quê? Porque esses terrenos, esses terrenos, eles ficam localizados em locais, embora periféricos, em locais onde a expansão urbana chegou, e chegou com força. E cada vez mais esses ambientes foram sendo reduzidos, e onde essas plantas vão ser encontradas e vão compor esse espaço superimportante para a celebração litúrgica. Então, esse roco aqui, ele está sendo contido pelos muros, né, do espaço que foi o que foi possível, né, ter o presente nesse terreiro de Camomblé. Esses espaços podem ser tão reduzidos que podem ser apenas um jardim, um pequeno jardim. Então, aqui a gente vê um coqueiro e um coqueiro vestido com ojar e também vemos vasos de plantas. Esses vasos de plantas com plantas ritualísticas também podem representar o espaço mato, né, como se fossem essas floreças míticas, né, da África. E pode ser também além do terreiro, né, a questão aqui não é o tamanho, mas é o simbolismo, né, que esses elementos têm para a liturgia do Camomblé. E falando em mito, vamos falar agora de um mito muito importante para essas religiões, que é o mito da árvore cósmica, né. A árvore cósmica ou a árvore da vida é a árvore, é o que representa uma árvore em si, representa a conexão do mundo terreno com o mundo sagrado, né. a conexão entre o mundo físico e o mundo onde moram as divindades, né. Então, esse mundo terreno, ele é representado aqui pela base da árvore, né, pelas suas raízes, né, é onde nós humanos estamos enquanto estamos, né. A nossa conexão com o mundo sagrado, ela é feita através do tronco da árvore. E aqui, na copa dessa árvore representaria esse mundo onde moram as divindades. A árvore, ela tem um significado muito importante, porque a árvore cria, a árvore da vida, a árvore alimenta, ela protege com seus galhos, com seus frutos, ela alimenta os seus filhos, né, ela recria o próprio espaço sagrado, ela é considerada uma mãe, uma mãe secunda, que gesta, que gera a força vital. a árvore representa o poder feminino. Como uma planta, ela é capaz de fazer a fotossíntese, ela é capaz de captar a energia luminosa, transformar essa energia luminosa numa energia da vida, numa energia química, e sem essa energia química na forma de glicose, as células não funcionam. Então, a árvore, ela tem um simbolismo muito importante para a vida, a vida como um todo. uma das mais importantes árvores para essas religiões, e não só para essas, mas para várias outras religiões, são as figueiras. Essa aqui é uma figueira sacralizada, presente numa floresta no município de Niterói, um fico exímio. E se vocês reparem aqui o porte dessa árvore, né, ela sugere a importância desse orixá que vive nela, que é o Iroco. Na base da árvore, nessas expansões caulinares aqui, são feitas as oferendas para Iroco, para outros orixás também, outras divindades. E a presença dessa planta nesse local torna esse local um local sagrado, um local de poder, um local que é buscado, né, pela comunidade de santo. Então, o espaço-mato, ele vai sendo além do que o terreiro, ele passa também para as florestas que ainda existem, os fragmentos florestais que ainda existem no Rio de Janeiro. Então, esse local aqui é um local muito venerado e extremamente sagrado por conta da presença dessa figueira que representa Iroco. Então, aqui, olha, Iroco, ele é a própria árvore. E na África, ele era cultuado nessa espécie aqui, Milícia Excelsa, que também é uma morácia, que é chamada de Iji Olorum, a árvore de Deus. Iji quer dizer árvore, Olorum é o Deus Supremo. Só que, quando os africanos vêm para o Brasil, eles não vão encontrar essa espécie aqui. Então, eles precisaram, para culturar Iroco, ressignificar uma espécie brasileira para que o curso permanecesse. então, pelo porte, pelo tamanho dessa árvore, porque, pelo que essa árvore representa, eles escolheram cultuar nas diversas espécies de figueiras. Essa aqui é uma imagem no município de São Gonçalo, de uma figueira presente dentro do espaço mato no terreiro de Candomblé, na região de Sacramento. Iroco é tão importante que Iroco representa a resistência do povo africano, a violência pela qual eles foram submetidos. Iroco não é semeado, Iroco surge, Iroco é elevado pelos pássaros e ele vai crescer sem ser semeado. É como as figueiras, as figueiras, elas produzem grandes quantidades de frutos que alimentam os pássaros e os pássaros são encarregados de dispersar essas sementes. Então, você vai encontrar figueiras crescendo aqui no Rio de Janeiro até em construções de prédios, de casas, nos telhados, por exemplo. É uma árvore que simboliza a resistência, porque se você me corta aqui, eu nasço ali, eu resisto a tudo isso, eu resisto à violência que me foi impedida. A figueira também é considerada sagrada para as religiões cristãs, porque é uma planta que é muito presente em várias passagens da Bíblia. A figueira é uma das primeiras plantas a serem citadas na Bíblia, no Gênesis. Então, seus olhos abriram-se e vendo que estava luz, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Isso quando Adão e Eva, eles se reconhecem como homem e mulher e eles vão se cobrir. E eles se cobrem justamente com a folha da figueira. E essa figueira aqui é o ficus cairica, que é a mesma espécie que produz o figo, que é aquele figo que a gente come cristalizado, geralmente no final do ano. Então, várias representações de Adão e Eva vão mostrar a presença dessas plantas. Então, isso aqui está no Gênesis. Mas, no Novo Testamento, nós também temos referências à figueira naquela passagem no Evangelho de Mateus, que ele conta que quando Cristo volta do deserto, depois de passar muito tempo meditando e sem se alimentar, ele encontra uma figueira e aí essa figueira nesse momento não tem frutos para alimentá-lo. Então, ele amaldiçoa a figueira e essa figueira seca imediatamente. E tem várias outras passagens. A figueira é falada no Alcorão, a figueira é sagrada para o budismo, porque sob uma figueira o fico é religiosa, é onde o oitavo Buda Siddhartha Gautama ele recebe a sua iluminação, ele faz a sua conexão com o sagrado, é chamado de árvore Bodhi, o que vai ocorrer, a sua ocorrência aqui na região de Bodhigaya na Índia. Essa aqui é uma árvore que é descendente da árvore original na qual o Buda se iluminou e fica na Índia, num templo indiano. E agora a gente fala desse mito ligado à questão do candomblé a Argi Olorum e o seu mito cosmogônico cosmogônico da conexão entre o sagrado e o mundo físico. O Orum é um mundo sobrenatural, é onde vão habitar as entidades sobrenaturais, as divindades que são cultuadas. A Agi Olorum foi a primeira árvore plantada por Olorum, que é o Deus Supremo, e que vai representar, que vai fazer a conexão do sagrado com o mundo físico onde nós habitamos, com o mundo terreno, que é o Aeú. Então, esse, como eu falei para vocês, essa conexão é feita através do tronco dessa árvore, o mundo onde nós estamos, com o mundo sagrado representado pela copa dessa árvore. No Brasil, essa árvore foi ressignificada no Cajamirim, ou também chamada de Cajazeira. É uma árvore de grande porte da família Anacardiá, que é esponja árvore de grande poder para a religião do candomblé. É a árvore onde as princesas das vianis elas pousam e onde dessa árvore ela tira seu poder. Estando na Cajazeira, as feiteiras, as agés, elas são capazes de fazer qualquer coisa, porque é da Cajazeira onde ela tira seu poder. O que elas pensarem, para o bem ou para o mal, vai acontecer. Isso está descrito nesse Itã, Itã, quer dizer, mito, das vianis, aqui colocado por Prândio no seu livro A Mitologia dos Orixães. É uma leitura que vale a pena fazer. Com marca da presença do sagrado nessas florestas, a gente vai encontrar várias plantas ritualísticas nas florestas do Rio de Janeiro, entremeadas a essa floresta, compondo essa paisagem. Por quê? Porque muitas dessas plantas eram plantadas próximas às residências das pessoas, como plantas para espantar o mal-olhado, por exemplo. Aqui a gente tem Comigo Ninguém Pode e as jiboias, que são plantas da família arácia, que são plantadas nesse sentido. Então, quando a gente anda pelas florestas no Rio e vai encontrar no meio dessa floresta a presença dessas espécies, a gente pode procurar que a gente vai encontrar algum restício de alguma casa de presença humana. Então, essas plantas estão ali, mas elas não estão ali por acaso, elas estão conversando com a gente, elas estão contando a história do que aconteceu nesse local. Outras plantas bastante comuns da gente encontra, são plantas fundamentais, inclusive, né? Muitos de vocês podem ser, elas até no jardim, não sabem que são plantas ritualistas, né? Como aqui a cana do brejo, que é uma planta de Oxalá, o pereguim, que é uma dracena, é uma planta de Ogum, é uma planta de origem da ilha de Madagascar, né? Aqui a gente tem a espada de São Jorge, né? Muitas pessoas têm espada de São Jorge plantada em casa, às vezes não sabem nem porquê, né? É porque você está repetindo esse costume de plantar uma espécie que vai proteger a sua casa. E quando a gente encontra essas plantas na floresta, a gente pode entender que pessoas moraram ali e que pessoas modificaram esse local e que pessoas deixaram a sua marca na natureza. Muito importante nós levarmos em consideração, né? Principalmente nos dias de hoje, que não devemos ter preconceito com as religiões. A gente deve entendê-las. Não importa se a minha religião é uma, se a sua é outra, e a outra é outra. Essas, todas essas culturas, né? associadas às religiões, elas precisam coexistir. E isso é garantido por lei. Então, na Constituição brasileira, diz o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Não importa se você acredita ou não no que eu falei para vocês. o que importa é a cultura que está associada a esses mitos, a esses elementos que estão presentes na natureza. E a gente tem que abrir o nosso olhar para entender e receber essa mensagem sagrada que nos é trazida pelos povos que passaram por esses locais e que estão passando hoje e que vão passar no futuro. Mas, antes de tudo, a gente precisa nos conhecer. Então, já dizia só, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Pensem nisso. E se vocês querem saber um pouco mais sobre isso que eu falei para vocês, aqui tem algumas sugestões que vocês podem procurar, algumas referências de livros onde a gente estuda e tenta entender todo esse universo complexo dessa cultura afro-brasileira religiosa que nos foi tradida e que foi significada no Brasil e que se tornou extremamente brasileira. Obrigada, então, pelo convite para fazer essa palestra. Espero ter deixado alguma mensagem boa para vocês e com a calma de Iroco nós chegamos ao fim e podemos conversar um pouco mais sobre isso na nossa mesa redonda. Obrigada. 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 Muito bem. Obrigado, professora Ana Angélica, pelo tema abordado sobre florestas sagradas. É uma contribuição bastante significativa para o entendimento cultural, etnobotânico, também, da importância das árvores, das florestas sagradas na cultura, na cultura dos povos abordados, inclusive, dos povos pré-colombianos aqui na nossa região. Tá? Neste momento, então, vamos para a palestra da professora doutora Melissa Souza Sobrinho, da Universidade Federal do Amapá, do Campo de Mazagão. A professora Melissa, ela atua no curso de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Agrárias e Biologia. Ela é... tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestrada e doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco. A professora Melissa tem experiência na área de ensino de Ciências Botânica, Ecologia Vegetal e Conservação, com ênfase em Biologia Reprodutiva e Estrutura Vegetacional, com foco em efeitos e ações antrópicas sobre populações e comunidades vegetais. Então, a professora doutora Melissa, ela traz a palestra sobre a família leguminosa em Mazagão, no município aqui do Amapá, e suas interações ecológicas, enfatizando polinização e dispersão desta família. Então, vou abrir a fala aqui para a professora Melissa Souza Sobrinho e agradeço de antemão aí sua palestra. Boa tarde a todos. Meu nome é Melissa Sobrinho, sou bióloga e professora da Universidade Federal da Amapá, Campos Mazagão. Apecadamente, eu gostaria de agradecer à Comissão da Segunda Jornada de Botânica e Ecologia e a Segunda Jornada Amapáense de Botânica pelo convite para participar deste simpósio, juntamente com a doutora Anagélica Monteiro de Barros e a doutora Tânia Maria de Moura. O título da minha palestra é Leguminosa em Mazagão e suas interações ecológicas, polinização e dispersão. Um dos dados que eu vou utilizar nessa apresentação, eles fazem parte dos trabalhos de conclusão de curso de Angélica Costa e Daniela Costa, minhas orientandas e recentes do curso de Educação do Campo do Anifato Campos Mazagão. Eu vou iniciar falando um pouco a respeito sobre a família Leguminosa. Considerada a terceira maior família botânica em número de espécies, Leguminosa só tem menos espécies que as famílias Asteracea e Orquidacea. Economicamente, só é considerada menos importante que Poacea e é a família do arroz e do milho. Tradicionalmente, Leguminosa era dividida em três subfamílias, Cezalpinoide, Mimozoide e Papilianoide. Acontece que, em 2017, foi publicado um trabalho em que os autores reorganizaram a família Leguminosa considerando dados filogenéticos. Assim, as espécies de Mimozoide passaram a constituir um clavo e foram incluídos nas subfamílias Cezalpinoide e foram criadas mais quatro subfamílias. Cercidoide, Detarioide, Deparcateide e Diagealite. No mundo, são registradas 19.500 espécies de Leguminosa e, para o Brasil, quase 3.000, segundo o Flora do Brasil, sendo que mais de 1.500 são idênticas. Nos domínios ficam geográficos brasileiros, Leguminosa se apresenta entre as cinco famílias com maior número de espécies, sendo a mais rica no domínio amazônico e na catina. No Amapá, caracterizado por sua grande diversidade de ecossistemas, Leguminosa se apresentou como a mais rica em diversos levantamentos florísticos, tendo estes sido realizados em florestas de vases, terra firme, em lagos ou em outros ecossistemas vitorais. Acredita-se que parte dessa bem-sucedida distribuição de espécies de leguminosa, seja em ambientes de... seja em ambientes alagados, ambientes secos, em solos nutricionalmente pobres, se deva a sua interação com bactérias fixadoras de nitrogênio. É uma interação nuclearística, ou seja, as duas espécies se beneficiam com essa interação e a planta absorvendo nitrogênio fixado pela bactéria e a bactéria absorvendo no cliente da planta. Na imagem nós podemos ver nitidamente nóbulos radiculares formados pela planta onde se encontram as bactérias. As interações ecológicas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Em ambas podem ocorrer interações harmônicas e interações desarmônicas. O mutualismo é uma interação harmônica interespecífica que se apresenta em processos ecológicos como da polinização e da dispersão. A polinização é a transferência de grãos de polio da parte masculina da estrutura repositiva de uma planta para a feminina da mesma planta ou para a outra de mesma espécie. Aí na imagem a gente pode observar de íntegres visitantes de flores masculinas de iaçaizinho. Após a fecundação há a formação dos igoros e o embrião e esse embrião ele precisa ser dispersado. E aí que entra o outro processo ecológico o processo de dispersar. A dispersão é o processo em que os diáspedos ou seja essas unidades de dispersão vegetal são removidas da planta mãe e possibilitam que as sementes ocupem novos espaços e assim dê continuidade ao seu ciclo de vida. Tanto a polinização quanto a dispersão são processos ecológicos harmônicos interespecíficos que vivem em relação de agentes bióticos então são aí animais buscando recursos em flores e frutos e que acabam não intencionalmente prestando um serviço às plantas. Mas para algumas espécies esses processos também ocorrem pela ação de agentes abióticos como a água ou o vento ou pela ação da própria planta. Uma outra possível causa para o sucesso na distribuição das espécies de agronególogos é atribuída a sua grande diversidade morfológica floral. Então são flores de diferentes cores tamanhos formatos oferecendo diferentes recursos com diferentes horários de antese e consequentemente atraindo diferentes polinizadores são abelhas morselhos e sengídeos veja flores e há distintas flores e há também distintos frutos dentro da família leguminosa. Estes podem ter polpa adocicada podem ser alados inflados ter pelos ganchos espinhos podem fingir que são carnosos para enganá-los o dispersor enfim eles têm uma série de estratégias com a ideia de garantir a fiabilidade a proteção e também o transporte das tenentes. Então através da observação dessas características de flores e frutos é que é possível indicar quem são os seus prováveis agentes de polinização e de dispersão sendo aí as chamadas síndromes de polinização e síndromes de dispersão que são importantes ferramentas e auxiliam para que a gente contenda melhor os processos ecológicos no nível de comunidade. Estudos envolvendo mecanismos de polinização e de dispersão podem promover melhor entendimento das suas interações ecológicas então consequentemente a gente consegue entender melhor sobre a manutenção da biodiversidade e da variabilidade genética das espécies além da compreensão do funcionamento dos ecossistemas e da estruturação das comunidades e avisando dentre outros projetos de conservação de espécies de avaliação de efeitos de mudanças climáticas que são temas de grande evidência na atualidade dos contos. Então conhecer os atributos de flores e frutos de espécies de leguminosa ocorrentes em Mazagão foi o objetivo do trabalho realizado pela Angélica e pela Daniele sobre a minha orientação e esses são parte dos dados desta pesquisa que serão apresentados aqui. Tratando aí dos passos metodológicos serão apresentados a área de estudo a formação do banco de espécies o registro de atributos e determinação das centros. Em relação à área de estudo este foi realizado no estado Anapá que fica no extremo norte do país o destaque encontra essa região metropolitana de Macapá formada pela capital Macapá Santana e Mazagão. Mazagão tem uma área em torno de 3.300 km² temperatura média de 27 grados centígrados umidade relativa de 80% uma polarizidade média anual de cerca de 2.400 milímetros mensalmente oscilando entre 32 e 365 milímetros entre agosto e novembro. Os tipos vegetacionais encontrados em Mazagão é o florestal de terra firme e o florestal de vaga campestre. Para a formação do banco de espécies dessas espécies de leguminose ocorrentes em Mazagão nós visitamos a herbária mafaense do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado da Macapá e registramos todos os espécies de leguminose coletados em Mazagão. Além disso fizemos uma busca no banco de dados da rede espécies link com os descritores Mazagão leguminose e Fabace e também registramos as espécies que faziam parte da coleção do Flore do Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva da Unifact com os Mazagãos. Para fazer parte desse banco as espécies tinham que cumprir algumas exigências. Elas tinham que ter o nome completo a identificação confirmada e não ser sinônimo e a botânica e era verificada no site do Flora do Brasil e no The Plank List. Em relação aos atributos e determinação das síndromes para as cores foram registradas coloração tamanho recurso oferecido tipos florais e sistemas sexuais e foram determinadas as síndromes de polinização. Para os corpos foi determinada coloração tipo consistência e decência do fruto e determinadas unidade e síndrome de dispersão. Essas informações eram obtidas através de artigos científicos dissertações estérios, livros e esgotânicos através da observação das escicadas e fichas de campo do material tanto do Amab quanto dos herbários virtuais que disponibilizavam as imagens de suas escicadas e também utilizando conhecimento próprio. Como resultados nós obtivemos que para o município de Mazagão há o registro de 179 espécies distribuídas em 62 gêneros. A subfamilha Cetalpinoide foi a que concentrou o maior número de espécies como HBC por espécies seguida com Bapilonoide Cetalpinoide e Cicidoide como três espécies de baúna. As espécies eram em sua maioria de Ato Barbóreo seguido do Ianescente do Agostivo e do Urbácio. Quanto aos atributos florais obtivemos o maior percentual de espécies de cor branca do tipo Pincel que tem como nessa flor de linda que está na imagem tem um número grande de estames um número um percentual grande de espécies ofertando métricas como recurso de tamanho médio que variava aí superior a 10 e inferior igual a 20 e que eram hematroditas. Foi registrado um percentual superior a 60% de espécies meio-pófilas ou seja que possuem características florais que indicavam que o provável polinizador dessas espécies eram abelhas. Diversos estudos já têm mostrado que a polinização por abelhas é o sistema de polinização mais representativo nos ecossistemas tropicais sejam esses ecossistemas florestais ou não. E 60% de melitofilia em 19 mostra o quanto essa família contribui para isso. Houve registro de outras síndromes como quiroterofilia escendofilia hormidofilia e fertilização por diversos pequenos insetos. Quanto aos frutos houve um maior percentual de frutos de cor marrom de consistência seca do tipo folicular. Além disso foi a principal unidade de dispersão encontrada assim como frutos indecentes e zoolocóricos ou seja com atributos que indicavam que o seu principal agente de dispersão era animal. Então o zoolocórico ocorreu em cerca de 40% das espécies de leguminose levantadas para amazagã. O alto percentual de isolocoria já é esperado para florestas unidas e maduras isso já foi apresentado em diversos trabalhos então podia até causar um certo estranhamento que os outros 60% de espécies de leguminose fossem autocóricas hidrocóricas ou seja que elas não dependessem de agentes bióticos para sua dispersão. Mas aí cabe ressaltar o quão necessário se faz estudos posteriores para indicar qual a real importância da família leguminose para a fauna local uma vez que um fruto hidrocórico ou seja que cai pela ação do próprio peso já no chão ele pode ser disperso secundariamente por um vedouro de tocador ou um fruto hidrocórico como todos os atributos que indicam a sua capacidade de flutuar podem ver as sementes de espécies secundariamente por peixes com toda certeza os dados apresentados em um estudo como esse eles podem servir como base para estudos subsequentes além da importância econômica mundial das leguminosas seja pela comercialização da soja do feijão ou do amendoim por exemplo para os amazonidas as leguminosas são importantes também devido a comercialização de suas madeiras como as de corvioleta das espécies de totogim devido a extração de seus óleos como de tracaxi com um alto poder de regeneração celular pelas propriedades medicinais como as do barbatimão ou por seus frutos adocicados como o de unga ou os farináceos como o de chato abaco e tem quem goste e isso aí são só algumas é só para citar algumas das espécies que são utilizadas pelos amazonas ecologicamente as leguminosas as leguminosas mostram-se como integradoras de espécies elas interagindo com outras espécies desde suas raízes passando aí por caules que podem servir de abrigo por folhas com fontes extras de néctar e óleo e flores e frutos que foram moldados evolutivamente para interagir com outras espécies como a gente apresentou e eu apresentei aqui nesse estudo e aí seguem interagindo com animais invertebrados vertebrados pequenos insetos grandes moníferos como os macacos que são os únicos capazes de abrir alguns frutos indecentes das espécies de leguminosas de hábito majoritariamente arbóreo consideradas por alguns como gigantes as leguminosas com suas grandes copas e localizadas por vezes em locais difíceis de acesso tão difícil o estudo de biologia reprodutiva mostrando aí a importância dos equipamentos para poder auxiliar nesse estudo e aí por conta disso eu tenho aqui ressaltar a necessidade da criação de mais espários principalmente na região norte no estado só tem um e esse ainda está ele se encontra carente de recursos para sua manutenção e merecia bem mais atenção por parte do governo do estado então segue aqui o meu apelo para a criação de mais as várias e de investimento para a manutenção em incrementos que já existem e que eles possam disponibilizar seus acervos em ambiente virtual que possibilita uma infinidade de estudos como esse realizado ah e assim tem um segue um apelo meu assim aos aos coletores e que incorpora material em coleções em coleções botânicas que coletem o material façam suas escadas e nas fichas de identificação coloquem um pouquinho mais de informações assim como horário de antese cheiro consistência e tamanho das flores e frutos isso tudo com certeza faz muita diferença para quem trabalha com síndromes bom eu encerro aqui a minha apresentação agradecendo a Universidade Federal do Amapá que me permite além de ensinar desacrescíveis de extinção a PAPAP e ao CNPT pelo apoio financeiro através do programa ProMEM de apoio a núcleos emergentes de pesquisa a Laura Bari Amapainse em nome do seu curador Pony Medeiros e a todos vocês pela atenção até breve Anderson Anderson o seu microfone por favor ok muito obrigado professora Melissa Sobrinho da Universidade Federal do Amapá com um belo trabalho sobre a família leguminosa com as espécies encontradas ali naquela região bem como as suas interações com os animais espessores grandes mamíferos um trabalho muito bonito engrandecedor aqui para a nossa região afinal a família leguminosa é uma das famílias mais importantes da região amazônica inclusive uma das árvores que foram identificadas como árvores gigantes da região pertence à família leguminosa que é a espécie de Nisexelsa conhecida como o anjele vermelho então é uma família que ainda tem muito para se estudar e identificar toda a sua autoecologia então neste momento vamos passar para a palestra da professora Tânia Tânia Maria de Moura do Instituto Federal Goiano Urutaí em Goiás a professora Tânia professora doutora ela tem doutorado em biologia vegetal pela Unicamp mestre em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo e é graduada em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Goiás a professora Tânia é pesquisadora associada do Missouri Botanical Gardens nos Estados Unidos tem experiência em taxonomia filogenia de leguminosa então neste momento vamos ficar com a professora Tânia e com as suas contribuições sobre o gênero mucuna na região neotropical bom dia inicialmente eu gostaria de agradecer a organização do Jaboepo pelo convite especial para o professor Luciano eu sou a doutora Tânia Moura sou professora no Instituto Federal Goiano Campos Urutaí eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a diversidade de mucuna na região neotropical mucuna é um gênero tiliano pertencente à família leguminosa e a diversa subfamília papilhonoide como o tema dessa mesa redonda é diversidade nos neotrópicos e o encanto de suas florestas mucuna realmente não poderia ficar de fora dessa mesa redonda porque é um gênero fascinante pela sua biologia pela sua ecologia pela morfologia pela arquitetura das inflorescências então eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje desse gênero popularmente conhecido na América do Sul como olho de boi que ele tem essas sementes aqui globulosas muito comum nas margens de rios e riachas mas antes de entrar propriamente dito nas espécies da região neotropical eu vou falar um pouquinho do gênero como um todo o mucuna tem 105 espécies distribuídas em toda a região tropical e subtropical a maior diversidade com 35 espécies nas Américas nós temos 24 espécies e na África incluindo África e Madagascar são 19 taxons os representantes de mucuna eles são chamativos pela arquitetura de suas inflorescências eles tem pendúnculos curtinhos com poucos centímetros de comprimento até pendúnculos com mais de dois metros de comprimento a gente pode ver aqui a cor das flores elas podem ser bem vibrantes e chamativas como também flores com inflorescências discretas algumas flores podem ter poucos centímetros de comprimento como quatro quatro e meio e outras podem chegar até 11 centímetros de comprimento outra característica muito chamativa em mucuna são os frutos a maioria deles são cobertos com tricomas irritantes que é uma característica para o gênero a irritabilidade dos tricomas que oferecem uma proteção aos representantes do gênero então o gênero é formado por legumes típicos que são aqueles que abrem duas válvulas e possuem sementes tipo feijãozinho esses frutos maiores que abrem apenas uma das válvulas que é característico do subgênero típico de mucuna esses frutos eles podem ter a superfície ornamentada por lamelas ou não como aqui é o caso de mucuna gigante mucuna autone e tem um grupo de espirituais que tem os maiores frutos os frutos podem ter até 16 sementes enquanto que os demais representantes os frutos tem até 6 sementes a diversidade de sementes na morfologia das sementes como eu comentei aqui algumas tem a semente com essa aparência de feijãozinho até as sementes globulosas que tem um hilo que ele envolve mais de 50% da semente algumas chegando até quase 90% envolvendo quase 90% da semente o primeiro estudo filogenético o primeiro pós filogenético foi apresentado em 2006 que apontou o gênero como monofilético mas aquilo que a gente tradicionalmente reconhecia como mucuna subgênero típico ele se mostrou parafilético então aqui o clado mucuna que é o subgênero e parte daquilo que a gente reconhecia como subgênero típico ele saiu aqui do irmão do subgênero do clado estisológen que é na verdade o mucuna subgênero estisológen que se revelou como monofilético também em 2016 foi publicado outro estudo em que foi descrito mucuna subgênero macrocarpa que são os representantes com esses frutos longos e as sementes glambulosas com o grande hilo mucuna subgênero mucuno com esses frutos como a gente já reconhecia antes o subgênero típico e mucuno subgênero estisológeno também permaneceu como a gente tradicionalmente reconhecia que são os frutos legumes típicos e as sementes parecidas com os feijãozinhos o que eu estou aqui para falar para vocês hoje é sobre a morfologia e diversidade de mucuna na região tropical então muito do que eu vou falar aqui é baseado nesse artigo publicado em 2018 que é a revisão taxonômica de mucuno na região não tropical embora eu tenha comentado que na região não tropical com 24 espécies e na Ásia são 85 a diversidade de forma na região não tropical ela não deixa a desejar então eu trago aqui para vocês que a gente tem plantas com corola de tons vibrantes e de tons fálidos assim como nos paleotrópicos duas morfologias de inflorescência são exclusivas da região neotropical por exemplo essa aqui que são as inflorescências um deliformes ou seja aquela em que todos os pedicelos eles saem que estão agrupados no ápice da inflorescência então aqui está representado por mucuna elíptica e mucuna quatricardace apenas uma coleta registra essa morfologia para antilhas todas as outras são registradas para a América do Sul então a gente pode dizer que essa morfologia ela é predominante ou quase exclusiva da América do Sul outra característica exclusiva da região neotropical são as flores cujas alas são menores que o estandarte então aqui está representado pela mucuna montícula mucuna globulifra e mucuna outone verso outras espécies como a gente pode ver aqui as alas elas são maiores que o estandarte elas são do mesmo tamanho ou em alguns casos até maior que as pétalas daquilha também a gente pode ver que o segundo que o eixo secundário da inflorescente em algumas espécies pode ser nodoso ou eles podem ser nodosos aqui por exemplo ele não tem não forma esse nozinho em mucuna rostrata não mostra não forma esse nozinho como a gente pode ver aqui no fundo mitosiziana e a gente não consegue ver aqui em mucuna zoana esse eixo secundário ele é alongado ele dá uma uma aparência de uma de uma inflorescência corimbosa isso acontece em apenas duas espécies mucuna isloana e mucuna gigante a maioria das espécies ocorrentes na região neutropical elas são exclusivas dessa região exceção de duas mucuna isloana que é amplamente distribuída na região tropical nas Américas na África nas Ilhas do Pacífico assim como mucuna frurin que também é amplamente distribuída todas as outras espécies são endêmicas da região neotropical da região neotropical e antilhas algumas ocorrem com mucuna antilhas algumas espécies são de distribuição restrita outras não aqui está um exemplo também na região tropical mucuna isloana que tem o pendúnculo curtinho com poucos centímetros de comprimento e aqui mucuna gerófila que tem o pendúnculo com mais de um metro de comprimento não é surpresa dessa variação morfológica a gente tem diferentes síndromes de polinização então aqui está um exemplo de mucuna japira registrada pela doutora Caína Agostini que é polinizada por pássaro e aqui um exemplo de mucuna polinizada por morcego as hipóteses para síndromes de polinização é que as plantas com pendúnculo curto e florescências de tons chamativos sejam polinizadas por pássaros enquanto aquelas de pendúnculo longo e flores de tons pálidos sejam polinizadas por morcego por pássaros a gente já tem o registro conforme comentado que a mucuna japira polinizada por pássaros seguindo essa tendência da síndrome de polinização nós temos a hipótese que outras seis espécies da região neotropical sejam polinizadas por pássaros polinizadores morcegos como polinizadores de mucuna já foram registrados para algumas espécies aqui eu estou citando apenas uma das referências que trazem essa informação e a gente tem a hipótese de que outras três espécies ocorrentes na região neotropical sejam polinizadas por morcego esse estudo está em desenvolvimento a gente pretende investigar os polinizadores de mucuna aqui da região neotropical não menos interessante não menos fascinante está a morfologia dos furtos né como eu comentei a equitabilidade dos furtos de mucuna é uma característica marcante então aqui a gente tem o único representante de mucuna surgido na região neotropical então mucuna frurins tem os cobertos com tricomas altamente irritantes e aqui outras espécies também mucuna montífola mucuna urins e mucuna rostrata que contém suas superfícies ornamentadas por lamelas e tricomas irritantes cobrindo esses frutos lembrando que essa irritabilidade ela permanece mesmo em material arborizado mesmo nos herbários os tricomas permanecem irritantes então por isso a gente brinca quem coleta mucuna no campo se ela estiver com fruto ou analisa frutos de mucuna em herbário dificilmente vai esquecer do gênero é um gênero muito fácil de ser lembrado mas ecologicamente o que é fascinante isso é proteção a gente vê a planta se protegendo provavelmente contra herbivoria no seu ambiente natural que toda essa irritabilidade na verdade é uma proteção da planta para as sementes na região neotropical nem todos os frutos de mucuna são ornamentados por lamelas como a gente viu aqui esses três representantes de mucuna subgênero mucuna esses dois aqui também são representantes do subgênero típico aqui a gente tem mucuna haros uma espécie endêmica do México que a única ornamentação que ela tem são essas asas margeando o fruto e a superfície é coberta por tricomas irritantes mesmo herbolizado e aqui mucuna gerófila que é um fruto que não tem qualquer tipo de ornamentação a superfície do fruto é coberta por tricomas mas esses tricomas não são irritantes pelo menos não em material herbolizado a gente tem a pergunta será que em campo ele é irritante e ele perde essa irritabilidade em material seco ou esses frutos ele realmente não tem os tricomas irritantes então é outra investigação que a gente prefere que a gente pretende detalhar ainda no futuro é sobre a ecologia desses tricomas do gênero mucuna aqui só para realçar uma característica que não é comum no gênero é a mesma espécie ter flor de cores diferentes na região neutropical isso é registrado por mucuna para mucuna fruris então essas duas fotos foram tiradas no México então mucuna fruris da forma mais comum aqui no Brasil que são aquelas com inflorescências roxas mas também algumas que tem inflorescência totalmente branca e algumas outras pode ter parte da inflorescência roxa parte da florescência branca então mucuna fruris é uma é uma espécie com a variação morfológica muito grande ampla distribuição geográfica e também ampla variação morfológica uma hipótese biogeográfica foi apresentada para o gênero em 2016 onde acreditamos que a origem do gênero foi no velho mundo e que dois eventos de colonização distinto trouxeram as espécies de mucuna para a região neutropical porque as espécies neutropicais elas ocorrem em dois clavos distintos né então o mucuna sluona em mutisiana e as girófila urens mole rostrata e japira essa aqui flagelipes ela é uma espécie africana que saiu aqui junto com com as espécies ocorrentes na região neutropical e mucuna sluona como eu já comentei amplamente distribuída né também ocorre na África então interessante a gente tem muito ainda para explorar da biogeografia de mucuna porque na região neutropical pelo menos dois eventos de colonização na África pelo menos três a maioria das espécies africanas estão aqui do subgênero estisolóbio e os representantes de mucuna subgênero mucuna chegaram na África também por dois eventos de colonização distinto né na região neutropical na verdade a gente pode podemos falar em três porque mucuna prurins ela ela também ocorre nas regiões neutropical na região neutropical né então tanto na região neutropical quanto na África nós podemos falar de três eventos de colonização por parte de mucuna esses dois clavos aqui de mucuna subgênero mucuna ocorrentes na região neutropical nós sabemos que mucuna japira é polinizado por pássaro mucuna mutiziano mucuna ureis e mucuna moles é polinizado por morcegos nossa hipótese que mucuna rostrata e mucuna islone também seja polinizado por pássaro mucuna argerófila e mucuna flagelopes também por morcegos então aqui a gente pode ver que o surgimento da síndrome de colonização tanto por pássaro quanto por morcego ocorreram mais de uma vez na história evolutiva de mucuna e por fim eu queria mostrar esse trabalho aqui eu quero mostrar esse trabalho publicado em 2018 que nós investigamos a morfologia do grão de pólen para os representantes de mucuna para alguns representantes de mucuna nós observamos que mucuna subgênero típico existem grãos de pólen com a superfície reticulada verrucosa e gemada que tem essas gemas aqui na superfície quase todos os representantes de mucuna tem três aberturas exceto dois taxons que serão sinonimizados mucunofono e mucunamor então na verdade um taxon possuem quatro aberturas então mucuna isloane amplamente distribuída reticulada mucuna clitgarli endêmica da região neotropical com superfície verrucosa são esse grupo de plantas um beco de florescência e um beliforme apresentam as maiores flores para o gênero também os maiores grãos de pólen e aqui mucuna autônia que apresenta essa essa morfologia gemada essas três indivíduos aqui são representantes de mucuna subgênero estisolóbio e esses representantes eles possuem a ornamentação reticulada assim como mucuna isloane então a gente pode detectar que essa variação essa maior variação morfológica na ornamentação da superfície do grão de pólen ocorre no subgênero típico e foi registrada para as espécies oponentes na região neotropical então o estudo que nós desenvolvemos aparentemente na região neotropical tem uma maior diversidade na morfologia do grão de pólen por que eu disse aparentemente porque nós não amostramos todas as espécies a gente pretende aumentar essa amostragem mas é uma outra coisa muito interessante para ser investigado é o grão de pólen de mucuna meu tempo está acabando então quando a gente falando sobre o fascínio das florestas neotropicais eu quis trazer esse gênero tão lindo essas lianas que quando estão com flores elas iluminam as florestas neotropicais quando elas estão em frutos elas encantam pelas suas estratégias evolutivas pelas suas estratégias de defesa em seu ambiente natural não só pela morfologia não só pela diversidade esses 11 anos estudando mucuna eu conversei muito com comunidades nativas toda vez que eu ia fazer coleta e algumas comunidades usam mucuna como medicinal por exemplo com tratamento contra dor de cabeça populações da Colômbia usam a semente da mucuna como pedra da sorte então é muito comum em locais de artesanato local a gente encontrar colares e pulseira usando a semente de mucuna aquela semente globosa que a gente chama de olho de boi como pedra da sorte isso traz um certo extrativismo para a planta mas aqui eu quero pontuar como que a mucuna ela está presente na vida das populações nativas na crendice do pessoal como a floresta está presente na vida deles para finalizar eu quero agradecer a todos aqueles que me deram suporte nesses anos estudando mucuna começando eu quero agradecer pela Unicamp pela minha maravilhosa orientadora de doutorado doutora Ana Maria Goulart de Averver do Pós que foi quem me deu esse presente sugeri estudar mucuna Royal Botanical Garden de Kew onde eu fiz dois anos de pós-doutorado supervisionada pelo doutor William Lewis e 2015 quando eu terminei meu pós-doutorado eu fui acolhida pelo Instituto Botanical Garden local onde hoje eu sou pesquisadora associada e desde 2015 então cinco anos o Instituto Botanical Garden tem me dado um suporte muito grande no desenvolvimento dos meus estudos então essas três instituições eu sou extremamente grata a CAPES que concedeu minha bolsa de doutorado CNPQ e o programa Ciências Sem Fronteiras que financiou que deu a minha bolsa de pós-doutorado a CAPESP que financiou esse estudo de mucuna neotropical e a filogenia foi a minha tese de doutorado financiado pela CAPESP então um agradecimento muito grande a CAPESP e ao Reflora que eu fui bolsista duas vezes Reflora não menos importante eu quero agradecer ao time de mucuna formado por diversos pesquisadores das Américas da Europa da Ásia em que todos esses nomes listados aqui eles estão presentes como autor ou coautor de pelo menos um dos artigos publicados desde 2012 eu venho publicando em mucuna então desde 2012 esses nomes estão presentes nas publicações de mucuna ajudando a construir o conhecimento sobre o gênero então sem todas essas pessoas não seria possível estar apresentando o que eu estou apresentando para vocês hoje e eu quero terminar com a imagem de uma das minhas plantas favoritas que é a mucuna globulífera que ocorre Costa Rica Panamá e Colômbia que é o Daniel de Santa Maria mostrando o comprimento do pendúnculo e muito obrigada a vocês os ouvintes por estarem aqui mais uma vez muito obrigada a organização do Jabo Eco Olá muito obrigado então professora Tânia Maria de Moura pelas ótimas contribuições do trabalho belíssimo trabalho realizado com o gênero mucuna né então vamos encerrar o simpósio diversidade no neotrópico e os encantos de suas florestas tá agradecendo a todos e a todas que estiveram conosco neste momento momento bastante proveitoso com palestras muito boas belíssimas belíssimos trabalhos aqui concluídos pela professora Ana Angélica professora Melissa Sobrinho professora Tânia Moura né então em nome do professor Luciano do evento da segunda jornada de Botânica e Ecologia em nome do Grupo de Ciências da Natureza encerramos esse evento essa tarde bastante proveitosa agradeço a todos que estiveram conosco continue aí seguindo o canal do Youtube do Joboeco aqui temos bastante atividades que estão sendo desenvolvidas várias palestras e aproveitem aí para se inscrever no canal do Joboeco muito obrigado e se cuida e se inscrever e se inscrever e se inscrever e se inscrever no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Dimitros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto